Nos amizade é doce, tem gosto que catena-meu Nos amizade é forte, que te apreendeu nos corações Nos amizade é doce, tem gosto que catena-meu Nos amizade é forte, que te apreendeu nos corações Nunca mais amou daná, me queria que marcar na quareia De novo perto minha pedota sorri, mora astuta, mostra alegria Vou que me acompanhar, mas é jo, só vou que tá ali Venha a dor, vá sempre me com o meu amor Sinta na esteira Venha a dor, vá sempre me com o meu amor Sinta na esteira Me encrevo te, me encrevo te, me encrevo te Me encrevo te, me encrevo te, me encrevo te, me encrevo te Diz-se céu Venha a dor, vá sempre me com o meu amor Venha a dor, vá sempre me com o meu amor Sinta na esteira Amém. 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 Amém.